Tenho respeito, amor na camisa, vou com o Corinthians em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Vou cantar pro Timão ganhar, vou cantar pro Timão ganhar, porque eu te amo, Coringão, e eu te quero ter. Vou cantar pro Timão ganhar, porque eu te amo, e eu te adoro, meu amor. A semana inteira ninguém esperando, pra Timé Corinthians, pra Timé jogando, quando a gente ama, não existe coisa.